Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Talvez se ela esqueceu o nome É porque ela também esqueceu que te bliscou Eu não sei o nome Ah, sabe qual que é? É Eu sei, então É que ela esqueceu que te bliscou Eu esqueci Normal isso, tudo bem, fica tranquilo 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos Vem cá Vem cá, vem cá O que aconteceu? Não sei Vocês são amigos? Não Vem cá O que aconteceu? Não sei, me deu vontade de dançar Normal Eu tô com a música aí Tô com a música Mas é um show do que? De dança ou de hipnose? De hipnose Olha lá, show de hipnose cômica, não é de dança Deu uma boa atrapalhada, viu? Atrapalhou o show Não faz mais isso, tá? Você tá lá comendo aqui na Praça de Alimentação, sai dançando? É, não E aqui por quê? É, deu vontade Volta lá, senta lá Tá bom Deu uma atrapalhada, viu? A primeira vez tudo bem, viu? Não tem problema Não, porque é normal, né? A gente tá fazendo show Várias vezes A gente faz o show há muito tempo Já há quatro anos em cartaz Só que as pessoas têm vontade de dançar Só que começa a dançar Atrapalha um pouco o show Começa a atrapalhar o show 3, 2, 1, olhos abertos Vem cá De novo, irmão? É, desculpa Não, porque tá atrapalhando, gente É Você veio com quem aqui? Com meu pai Seu pai, tá onde? Tá ali em cima Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha mãe e com o meu irmão Sua mãe, cadê eles? É, meu irmão tá ali E minha mãe tá aqui Ele costuma dançar assim em casa Tá Peraí, deixa eu ver aqui um Ele sempre dança assim? Nunca Nunca? Nunca? Nunca tinha visto ele levantar assim e sair dançando Não, nunca Então vem cá Vocês dois vão ficar de castigo, tá? Porque não dá Não dá pra continuar o show É, atrapalha Vem cá, vem cá Vai lá Não, não, não Não, atrapalhou o show já era Não, atrapalhou não pode É complicado, né? Vem cá Não, porque depois fica dando problema aí A gente tem que continuar o show Senta aqui, ó Pô, de novo ela É melhor trocar Não, eu esqueci qual que é o seu nome mesmo Você beliscou ela? Não E ela muda de lugar assim? É, doida Fiquei aí Doida Normal, você sentiu, né? Eu senti nada Não, né? Não Legal Você não belisca não, né? Você também não belisca não, né? Não Então tá tranquilo aqui, ó Vou até ficar longe É Vamos lá, então É porque a gente fica preocupado É, a gente fica preocupado porque... É, peraí Normal Não, já mudamos já Não, mudei ela pra cá Aonde você tá sentado? Não, lá com seus pais Ali? Ali? Vem aqui, daqui Vem lá, pra ninguém mais te beliscar, vai lá É, voltar pro lugar foi melhor Esperar aí Três, dois, um, óculos abertos De novo Os caras sentados lá, velho Eu não tinha colocado vocês de castigo? Você voltou pra lá, pra quê? Tocou a música Hã? Tocou a música E aí você vem pro palco A culpa é de quem, então? Do DJ? Que tá tocando? É A culpa é dele, né? É dele, né? É Toca a música e você vem É a terceira vez que você atrapalha Pô, não dá pra fazer o show assim Pega o microfone e faz show aí Porque eu não vou Eu vou embora Senta aí Vai, senta Você volta lá pro seu lugar Vai Ô Que que foi? A senhora tá beliscando ela? A senhora é a mãe dela? Não E ela tá beliscando? Que que foi? Ah Não, então sai daí Vem pra cá Vem pra cá É um absurdo isso É um absurdo É um absurdo isso Que que foi? Que que é? Por que tá beliscando? Não sei, tá bem A mãe agora Entra pra ela Senta ali Seu nome? Seu nome mesmo Vai lá, pode ir